Música Fala galera, seja bem vindo ao canal Leandro Luiz Você está em mais um Minuto do Vinho Um espaço para o amador comer ou degustar Esta bebida que na minha opinião é maravilhosa Já sei, vocês estão esperando eu falar dessa forma Para degustar esta bebida que na minha opinião é maravilhosa Está aí Então pessoal, hoje iremos degustar um vinho da uva Pinot Noir Ah, vocês não caem mais nessa Eu já fiz vídeo falando da uva Pinot Noir Então, antes de começar a falar sobre esse vinho E um pouquinho sobre essa uva Você já sabe, se você for dirigir Nunca beba E se você tem menos de 18 anos Bebida alcoólica é proibida Vamos lá Esse vinho aqui, bem bonitinho Está aqui esperando para ser degustado Porque hoje é sexta-feira Você já está esperando sexta-feira às 20 horas Para assistir Minuto do Vinho com Leandro Luiz É um espaço para o amador como eu degustar esta bebida Que na minha opinião é maravilhosa Mas é né pessoal Então, a Pinot Noir é uma uva O nome já lembra né É uma uva de origem francesa Lá da região da Borgonha Bebida alcoólica é para que salva a casa É uma uva de origem francesa E aí É uma uva de origem francesa Essa uva era de difícil cultivo, porém ela vem sendo cultivada em alguns outros países fora ali das regiões da França. Como por exemplo, Argentina, Chile, Bulgária, região da Patagônia e Califórnia. Só que esse vinho aqui é espanhol, como vocês devem ter visto na bandeirinha aí. Não fala do cultivo da Pinot Noir na Espanha. Então vai ser mais um cultivo para a gente poder degustar. Mas deve ser maravilhoso também, porque eu já degustei outros vinhos espanhóis e são deliciosos. A uva Pinot Noir também é cultivada na região de Champagne, na França. E ela faz parte das uvas de corte que irá constituir o próprio Champagne. Então é isso aí pessoal, o vinho de hoje é um vinho ponderado. Olha o nome dele, ponderado espanhol de 2019 da uva Pinot Noir. Está escrito aqui, produto da Espanha. Gran Vino de la Tierra de Extremadura. Aqui atrás diz que é uma garrafa de 750 mililitros. Por que não é de um litro, né? Porque é para tomar só para uma pessoa. Vocês já aprenderam, né? É 12% de percentual de álcool, percentual alcoólico, teor alcoólico de 12%. É um vinho que eu já degustei outras vezes. Eu acho que é um vinho bem leve, na minha opinião, né? É um vinho de entrada também para aquelas pessoas que estão saindo lá do vinho suave, né? Estão migrando, né? Estão nessa fase de transição para vinhos secos. Então eu acho que é uma ótima pedida o Pinot Noir. É um vinho fino, tinto seco. Esse aqui, ele não é meio seco não. Está país de origem Espanha. Fala aqui validade indeterminada. Se você conservar ele na posição horizontal e longe do calor. Ingredientes. Mosto de uvas viníferas fermentadas. Produzido por Bodegas, Lopes e Morena. Então, pessoal, antes de começar a degustar, vocês estão vendo o que tem aqui, ó. Tem o canivete. Eu estava degustando os outros vinhos lá, acho que na segunda temporada já. E eu tinha aquele abridor que era assim, né? Que tinha uma alavanca com as duas mãos. Cara, ele quebrou na hora que eu estava abrindo. E ele parecia ser de ferro, de alumínio, não sei. E ele estourou e quebrou aquele. Pena que eu não filmei. Senão seria muito legal. Depois eu comprei um outro abridor também desse que abre dessa forma. Ele quebrou. Ele era tão ruim. Ele era bonito. Parecia de alumínio, né? Quando eu comprei, eu até achei que ele fosse realmente de metal. Mas, cara, ele não durou nem dois vinhos. Ele abriu e ficava agarrado ali dentro. Então, eu vou hoje substituir o meu canivete que eu usava para abrir os vinhos, né? Depois que os meus abridores quebraram. E eu tenho uma história muito legal com esse canivete. Que foi um presente do meu saudoso irmão Adriano Luiz. Então, assim, toda vez que eu uso esse canivete, eu lembro. É um presente simples, né? Por isso que eu digo que às vezes o presente, o ato de você receber o presente de uma pessoa, ou de você presentear, não está no valor. Mas sim na utilidade daquilo e principalmente no significado do ato de presentear. Então, está aqui o canivete que anda comigo aqui para todo lugar. Na Argentina, quase que me salvou. Não, foi engraçado que eu estava em Buenos Aires e lá o bebê vinha todo dia. Todo dia. Porque o vinho não era muito barato. Era em torno de 12 pesos que dava 3 reais na época. Então, o bebê vinha todo dia. Não, não era como se fosse água, não. O bebê todo dia. E eu não sabia. Eu já contei essa história em outros vídeos. Eu não sabia como falava sacarrolha em espanhol. E aí, eu fui na adega para comprar. E fui tentando explicar para o rapaz. E aí, ele foi e contou uma história. Falou que abriu o vinho de rolha com a unha. Cara, eu já abri com um parafuso. Mas com a unha, eu acho meio difícil. E quando eu cheguei no hotel, depois já de ter aberto, né? Que o rapaz, ele abriu o vinho para a gente. Aí, depois já no Brasil, eu vi na minha mochila que esse abridor, né? Esse cara em vez que tem um abridor, estava lá. Estava me acompanhando. Mas já me ajudou bastante esse abridor. Então, hoje, ele não vai se aposentar. Ele vai ficar descansando um pouquinho. Vai entrar de férias. Porque eu adquiri esse abridor que está aqui. Olha. Dynasty. Saca a rolha de dois estágios. Adquiri ele no Impoli Estímulo. Paguei R$25,90. Ele fala que é de aço aqui, ó. Em dois estágios. E aí, eu vou utilizar para abrir meu vinho. Que estou muito feliz. Leandro, volta e fala do vinho, Leandro. Sim, é o vinho da uva pino no ar. Que eu vou degustar. Adquiri por R$40,00 no beco. É isso aí, onde eu comprei. No beco. R$40,00. Até agradeço aí que eles me deram desconto. O valor dele era R$49,99. E ganhei esse desconto. Paguei R$40,00. Ah, não. Ele não vai entrar em férias, não. Eu vou utilizar meu carnivete para poder abrir aqui em cima. Embora eu tenha usado meu carnivete, o meu abridor Mega Blaster também tem, ó. Olha, ele tem aqui, ó. Uma serrinha. Estão vendo? Que legal, hein? Gostei. Olha aqui. Interessante. Bem legal. Gostei. Parece que é um brinquedinho, né? Então, vamos abrir. Além da serrinha que ele tem aqui, ele também é abridor de garrafa. Está vendo? De tampinha. Que legal, hein? De garrafa com tampa, né? Que eu quis dizer. Então, eu vou abrir agora. Olha que interessante. Na rolha dele aqui, é um vinho de rolha. Vocês sabem que eu gosto. Ele tem um desenho de uma chave. Não sei se dá para vocês verem. E tem o site, né? Porém, eu vou vendo que não é de cortiça, né? É uma rolha, mas não é de cortiça, não. E aí, pessoal? Será que vai funcionar? Ai, agora você vai for gastar. É um abridor desse modelo que eu já utilizei, que eu encontrei mais facilidade para abrir. Valeu cada centavo que eu paguei. Então, pessoal. Hoje não estou avaliando só o vinho, estou avaliando também o abridor. Gostei bastante. É o abridor deste modelo que eu encontrei maior facilidade para poder abrir o vinho, né? Vocês viram que ele tem dois estágios. Ele também tem a serrinha aqui. E tem o abridor de tampa de garrafa, né? De cerveja, por exemplo. Vamos parar de falar e vamos degustar. Nossa, pessoal. Perfume maravilhoso. Estou degustando esse vinho a temperatura ambiente. Lá fora deve estar em torno de 15, 16 graus Celsius. Tem uma coloração mais para o vermelho, tá? Tem a presença aí de lágrima dele. Um perfume maravilhoso. E... Saúde! Nossa! Esse vinho é muito bom, hein? A uva Pinot no ar, né? Eu degustei algumas outras vezes, né? Está aí na primeira temporada e na segunda também. Já de cara, sim, né? Eu já achei um vinho bem leve. Vamos continuar. Muito gostoso, tá? Vinho espanhol. Eu não sou... Eu não tenho o costume de beber muitos vinhos, né? De origem da Espanha. Talvez porque nos locais que eu compro não tem muito. Mas hoje foi uma boa pedida, tá? Vou avaliar seguindo aqueles critérios de um amador para levar para você que não conhece muito de vinho também ou que você conhece também, mas gosta de assistir o Minuto do Vinho. Esses vinhos que eu compro, né? São vinhos que você adquire em mercado, que você adquire às vezes numa adega, num restaurante. Deixa aí nos comentários sugestões de outros vinhos. Como um amigo aí que deixou para mim um vinho lá da China. Eu nunca degustei um vinho chinês e tenho vontade. Quando encontrar, eu vou comprar para degustar e gravar para vocês. Eu vou começar pela leveza, tá? Eu achei ele um vinho com uma leveza de intermediária para... Uma leveza de intermediária para alta. Seria quatro tacinhas, tá? Eu também estou achando aqui, né? Segundo o meu paladar, que ele é um vinho que não é tão seco, não. Seria em torno de duas tacinhas. Agora eu achei ele com acidez intermediária, tá? Ele não é muito ácido e muito alcalino. Acidez intermediária. E agora faltou o teor alcoólico. 12%. A uva Pinot Noir é uma uva, assim, que eu acho que é muito tranquila. Bem levezinha de beber. O teor alcoólico, 12%. Tá de boa até agora. Vamos ver depois da terceira taça. É um teor alcoólico intermediário também, tá? Espero que vocês tenham gostado. Viva uma vida, sejam felizes, pratiquem bem sempre. Não se esqueçam que o melhor vinho é aquele que lhe satisfaz. Tchau, tchau. 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 Tchau.